A CIDADE NO BRASIL 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 Não, passou um aí, passou assim, era tudo, mas não era tudo, não, eu não, eu vou passando agora, e muitas e muitas coisas, ele era ele, ele era cheio, ele ia dar estado, quando deu fé, ele ficava sentado numa volta de cipó, ele disse, mas quem é que eu vou passar de baixo, aí eu vou, tinha por aí mesmo, passou, ficou sentado lá na volta de cipó, né, rapaz, se eu for fazer um romance. Então, visão na água, né, uma pessoa assim que ele viu, os meninos na praia. A gente sabia muito de alguma coisa, né? Assim, eu achei que na casa começou um papo. Duraram três. Eu disse, a deixar que tu põe uma parada comigo, que tudo que tu fala acontece. E daí, como é muito quebra-se? Amém. Obrigado, gente.